Bom dia meus amigos Vamos fazer outra massa Aqui a massa já está batida Vamos afinar ela e enrolar Vamos fazer outra massa 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 Vamos fazer Vamos fazer outra massa Vamos fazer outra massa Vamos fazer outra massa Vamos fazer tudo Vamos fazer outra massa 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 Tchau, tchau. 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 Quais dois quilos Deixa eu pesar pra vocês verem Aí ó Um quilo e setecentos gramas Quarenta reais Tá bom né Dá pra fazer cinco de quarenta reais Dá duzentos reais Um saco de farinha dá duzentos reais Eu faço duzentos reais num saco de farinha Tá bom né É Desse jeito A vida é essa né gente Vamos que vamos né Se você for chegando agora aí ó Inscreve no meu canal Ativa o sininho e marque todas Tá bom E assiste esse vídeo até depois do fim É pra mim terá Falta mil quinhentas horas Pra mim terá quatro mil horas Pra mim ser remunerado pelo Youtube Né Esse parceiro do Youtube Me ajuda aí Compartilha com seus amigos Inscreve no canal Compartilha Ativa o sininho ali Pra ele mandar Todos os vídeos que eu mandar Vai pra você Dá o joinha Porque aí o Youtube Manda pro mundo inteiro Né Vai viralizar E vamos que vamos aí Vamos ganhar dinheiro Junto Tá Vamos que vamos Essa massa de pastel Dá muito dinheiro Se você fizer Cem pastéis Cem pastéis por dia Que é facinho de fazer Cem pastéis por dia Uma pessoa sozinha Faz e monta e frita Cem pastéis por dia E uma pessoa recebendo Cem pastel dá mil reais Todo dia Trinta mil por mês Se você fazer Duzentos pastéis Dá pra você fazer Dois mil Sessenta mil reais Por mês É um bom salário Não é Nem que você tirar Mil de aluguel Se você tirar Trinta mil de aluguel Despesa Tudo sobra Trinta mil Por você Dá pra você adquirir O que você quiser Caminhoneta Casa Carro O que você quiser Né Trinta mil por mês É um bom salário Né Vamos chegar junto aí Ó Que você vai ganhar Venda esse carro Que você tem aí Na garagem Que não tá Prestando pra mais nada Só dá prejuízo Paga imposto E mecânico Que você tá Então venda isso aí E compra a máquina Compra a máquina Isso aqui dá dinheiro Ó Todo dia Te dá mil reais Todo dia Tá bom E vamos Vamos chegar junto aí Assinta esse vídeo Até depois do fim Tá E compartilha E manda esse vídeo Pro mundo inteiro Tá Quando você dá o joinha Você tá mandando Pra Você tá mandando Pra todo o país do mundo Venezuela Argentina Paraguai E mandando Para os Estados Unidos Mandando pra todo mundo Quando você dá aquele joinha Você tá mandando o vídeo E quando você ativa o sininho Você tá mandando Pra você mesmo Você tá recebendo E quando você é coisa Você tá mandando É E tá bom Esse vídeo já tá Cumprido E o que eu tenho a dizer É antes pra vocês E muito obrigado A todos vocês Fica com Deus Tchau, tchau E vamos partir Pro próximo Tchau, tchau 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 Tchau